Faz direito, amor E eu sei que assim talvez seja melhor Mas não espero ver o seu contrário E dizer, podemos recomeçar E as noites que não paro eu passei Só pra entender ou enxugar onde eu errei E de nada valerão depois do fim E hoje sim E hoje sim, 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 importa mais Porque não vai, vai, vai voltar atrás Do que restou em mim E não vou mudar, necessitar entender O que aconteceu vai acontecer Nossa história Teve um fim Vai! E eu sei que assim talvez seja melhor Mas não espero ver o seu contrário E dizer, podemos recomeçar Que hoje E hoje estava pensando em você Em tudo que eu queria te dizer Mas não tive coragem de falar E hoje sim E hoje sim, 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 não importa mais Porque não vai, vai, vai voltar atrás O que restou em mim E não vou mudar Nem tentar entender O que aconteceu vai acontecer Nossa história E hoje sim, 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 sim E hoje sim, sim, sim E hoje sei, 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 não importa mais porque não vai faltar E hoje sei, 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 não importa mais porque não vai, vai, vai voltar atrás do que restou em mim E não vou mudar nem tentar entender o que aconteceu ou vai acontecer Nossa história teve um fim Nossa história teve um fim